como ele não pode ser verbalizado vem, larga tudo e me ouve agora com essa parte difícil como o Purusha não pode ser verbalizado ele só pode ser por isso que elas são poetas são músicos, são dançarinos ele só se materializa vem que ninguém vai te explicar isso no seu corpo aí você fala porra, mas o corpo não é a fonte de maia? ele não falou isso nenhum medo ele falou isso ele está dizendo que para você alcançar a libertação ou a liberação você precisa conhecer o inefável parece até uma contradição, mas não é é o Alexandre não organizado como Alexandre vem que dá um nó isso aí mas eu juro que vou amarrar é a Cris Bernardo é a Flávia Schivane quando ninguém está vendo é quando você se espanta com uma obra de arte é quando o Khadija você se emociona ouvindo uma música é quando Cíntia dá aquela suspirada e fala caralho, que irado esse é o ela desfrutador esse é Coruxa que dá um lampejo em você e aí rapidamente olha o nome que a gente fala a gente se recompõe não é? enxuga lágrima homem não chora, né Alexandre? e quando alguém pergunta mas está chorando do que Angélica? e ela fala eu não sei só me emocionei sei lá você está tocando Purusha uma prática bem conduzida de yoga asana, pranayama a aula que a gente conhece pode fazer com que a Mônica toque Purusha mas não dá para descrever Mônica ele é inefável então ele vai ser o que Mônica vem experimentar dele mas ele não é organizado Shivani nós vamos ter tempo para entrar mais nisso, tá? mas eu precisava dar esse esse start aqui para romper algumas coisinhas tipo assim Purusha é um ser então eu não vou alcançá-lo toda a sabedoria está ali concentrada no Big Bang não, não não é isso não é isso está acontecendo ele agora está saltando dos meus poros não é à toa que os caras falaram no primeiro sutra e lembra que nós estamos no sutra 2 ainda, tá? são 190 eu acho não, 170 o elodestrutador Purusha ele não é organizado porque se ele se organizar ele deixa de ser o imutável tá ligado? então ele é imutável Mônica? é mas não é um imutável tipo Spock é um imutável vem que eu estou tentando me esforçar em metáforas tipo barro barro eu acho melhor que água até sabe? porque você pode limpar mas fica o barro aqui ainda, né? fica em você ainda aí você fala mas o que é isso? é barro mas o que é barro? é isso aqui mas aí você está mostrando o seu dedo já espero que você tenha captado porque eu estou me esforçando eu estou me esforçando não é um conceito fácil não é mais fácil falar como vocês aprenderam, né? Purusha é o ser superior é o eu maior eu sou o eu menor não é fácil? hierarquizar olha a minha dificuldade de colocar para vocês o elo desfrutador está agora aparecendo no sorriso da Cíntia tá ligado? é o dedo puxando o canto da boca do Anderson é uma tatuagem que você fez e você falou assim puta, sei lá porque eu fiz essa bosta sabe aquele pequeno vem que eu estou tentando materializar isso sabe aquele pequeno ajuste que você fez sozinho no Triconasana sei lá ou no Shavasana então é o eu desfrutador não é ilógico é lógico mas não passou pela razão vem que eu estou tentando eu estou tentando eu adoro nesses momentos de aula eu adoraria ser Fernando Pessoa tá ligado? sou um guardador de rebanhos rebanhos são todos os meus pensamentos penso com as mãos os pés o nariz e a boca pensar uma flor é vê-la e cheirá-la e comer o seu fruto é saber-lhe o sentido é Fernandito